A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão pois ele era muito baixo então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali quando Jesus chegou ao lugar olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa hoje eu devo ficar na tua casa ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria ao ver isso todos começaram a murmurar dizendo ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao senhor senhor eu dou a metade dos meus bens aos pobres se defraudei alguém vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abraão com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido a cidade de Jericó na vizinhança com o paganismo uma cidade com muitos problemas com uma fama muito ruim mas a meu ver sempre surpreende se refletimos o evangelho de Jesus que curava e salvava aquele cego pobre mendigo que ficava à beira do caminho quando o senhor passou logo em seguida ele toca na vida e no coração de um homem que socialmente era o posto do cego muito rico Zaqueu e nosso senhor veio para procurar e salvar o que estava perdido rico pobre criança jovem adulto todos são destinatários da salvação que nosso senhor oferece mas existe uma coisa que merece a nossa atenção de um lado o senhor veio para procurar e para salvar por isso que ele olha para cima e vê aquele homem baixinho assentado no alto de uma árvore Zaqueu desce depressa no entanto a liberdade de Zaqueu com todos os seus defeitos fez com que ele corresse à frente e subisse numa árvore para ver Jesus que passara as duas coisas precisam se encontrar o dom de Deus na sua maravilha e a liberdade humana Deus nos procura mas eu também sou chamado a procurá-lo é necessário que eu ponha todo o esforço possível do meu coração para subir nas árvores da vida a fim de encontrar com o senhor aquele que veio também para mim também para você e veio para procurar e para salvar o que estava perdido é palavra de vida eterna o que foi o que foi o que foi Obrigado.